Olá, eu sou o Kel. E eu sou a Aura. E hoje nós vamos assistir Lifehack, que não facilita a vida de ninguém. Do Saico Joga. E... Tá vendo isso? É. Você interrompendo o vídeo antes do react? Espera um pouquinho, que antes de começar o vídeo eu tenho um recado super importante. Hoje eu vou falar pra vocês do jogo World of Tanks. É um jogo incrível, ele é gratuito para PC. Esse jogo envolvente tem mais de 11 nacionalidades para os tanques. Mais de 30 mapas inspirados em locais reais do globo terrestre. O globo terrestre é o mundo assim, ó, todo. Vários modos de jogos. E uma trilha sonora incrível. E é claro que a gente não ia vir aqui e dar essa super dica pra vocês sem ter um presentinho especial. Se você usar o código TANKTASTIC, esse que tá aparecendo aqui pra vocês, você vai ganhar 7 dias de prêmio, 500 de ouro, um tanque prêmio T-127, que é um tanque soviético de tier 3. E esse código, ele é exclusivo para novos jogadores que vão fazer o cadastro pela primeira vez pelo portal Wargame. Então, não perde tempo. Na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, a gente vai deixar o link pra você começar a jogar World of Tanks. Então, bora? Tá esperando o quê? Vai jogar! Bora voltar pro vídeo? E agora, sim, vamos para o vídeo. Play! Lifehacks. Lifehacks é uma coisa que foi feita pra ajudar a sua vida. É raro a gente fazer púbios, né? Na verdade, sempre é uma parada muito desnecessária que ninguém vai fazer. Nunca! A não ser que você seja muito pobre e muito burro. Porque, provavelmente, você consegue comprar mais barato a coisa que eles estão ensinando. E melhor ainda, provavelmente. Mas, enfim, vamos ver uns... Lifehacks hoje! Camerahacks! Uau! É um hack de câmera. Vamos ver. Nossa, ele não tá conseguindo tirar a foto. Meu Deus! Ah, não! Ele pegou uma água. Olha, breve, páginas. Ah, não, gente, para. Ah, gostei da primeira. Gostei da primeira. Compramos uma nova câmera, galera. Ainda não estamos usando ela, porque a Laura mostrou... Isso é mágico. Que merda é aquela? Eu não sei nem que merda é aquela. Porra de música é essa, véi? Tá, beleza. Nossa, eu tô pegando câncer com essa música. Jesus Cristo, véi! Como é que porra é essa? É que aceleraram a música. Tá, ela fez um bolo, véi. Como que saiu um livehack só fazer um bolo? Como que isso ajudou na vida de alguém? Como que isso hackeou a vida de alguém? O final. Oh, love, love. Tá, vamos ver o que tem no final. Mano, que porra de música é essa, véi? Eu vou ficar sudo, véi. Que estranho. Tira no YouTube e acelera pro Instagram, tá bom? Porque aquela do Instagram é mais rápida, mais rápida. Tá, eu acho que o negócio botou num jornal ali. Um jornal? Uhum. Tá, eu quero saber onde que isso vai dar. Eu tô muito confuso ainda. E como que isso vai ajudar na vida de alguém? É uma flor de papelão? Papelão não, de jornal. Nossa, ficou muito lindo mesmo. Ficou muito lindo. Isso aqui é bom. Lifehacks! Brulha ele. Amorzinho, vai ter um cara tirando na cabeça da mulher. Todo mundo deveria saber isso. O que? O que todo mundo deveria saber? Vamos ver o que é tão importante pra humanidade que literalmente todas as pessoas do planeta Terra deveriam saber isso. Quando que isso acontece? Quando que você pega uma pizza e cai literalmente tudo de cima? É, porque você pega a pontinha assim, né? Você pega os dois. Você não vai pegar. Ela arrancou a parada do negocinho ali. Eu não sei o que falar. A parada do negocinho. Tá, vamos ver. Aí pega a tesoura, cola. Esconda seu dinheiro. Mais ou menos. Tá bom, quero ver como eu vou esconder meu dinheiro. Mas você não vai usar uma tesoura pra cortar pizza, né? Meio esquisito. Primeiro você tem que ter um batom, daí você estraga ele. Com o dinheiro que você comprou, o batom, você vai lá e estraga o batom. Daí você mete o dinheiro no batom. E aí vai ficar todo vermelho o seu dinheiro. Vai fuder o dinheiro e não vai dar pra usar depois. É assim que você guarda ele. Guarda pra sempre. Que super bem. E os comentários falando da música e falando de você ter estragado o negócio. Tira o chiclete, tira o chiclete, mete no cu. Legal que... Isso é um celular, tira aí. Isso aí não dá pra esconder no Brasil assim, não, viu? Se o cara roubou o seu lar, já rouba o dinheiro junto também. Não é foda. Deus do céu, essa música, velho. Eu vou ficar surdo. Que porra é essa? Ela vai esconder... Quê? Como que isso é pra esconder dinheiro? Isso não dá pra esconder dinheiro, não. Não, não dá. Rectos de sobrevivência. Nossa, vamos hackear a sobrevivência. A mulher tá morrendo. Ah, meu Deus, ela está morrendo. O que fazer? Preciso ver o link na internet pra salvar ela. Ah, vai ter uma calça, sim. Ela jogou em calça. Vai afundar ela mais. Não, gente, para. Acho que essa mina morreu, velho. Sinceramente, acho que esse vídeo... Que situação vai ter uma mina afogando. Não, para. Você vai tirar o tempo de amarrar duas pernas de uma calça e jogar exatamente onde ela está. Ela pegou uma toalha. Foda-se, a menina está morta já. Nossa, não sai coisa. Nossa, ela vai se afogar. Mano, que porra foi essa? Tá, tá. Ok, não tem água. Não, velho. Ela arrumou um saco. Não. Não. Pera, você está me zoando. Não. E esse banho com esses dois pinguis? Não. Como é que pode pegar a porra de um balde e tomar banho de balde, velho? Não. Ela está saindo que nem de joveira, mas se foda. O que ela fez? O que? Pô, a touca. Colocou a touca. Eu estou ficando surdo com essa música. Não dá. Mas não é para dar uma olhada. Uau! Hack de sobrevivência. Parabéns. Você sobreveveu muito mesmo. Então, a mina cagando com o vestido. Para o motivo. De novo. Eu estou casando, mas eu quero muito ir no banheiro. Ela vai lá e começa a... Boa. Ah, não acredito, velho. Não, não faz isso. Não. Meu Deus do céu. Mano, em que situação você vai estar casando? Você vai ter preparado a porra de uma... Isso não fez sentido nenhum. Mano, o legal é que não tinha nem... Não era nem antes da cerimônia. Já estava tendo lá. Os caras já estavam falando... Ela já enviou sim, já. Isso aceita o Frederico como seu... Acho que ele vai dizer não agora. Peraí que eu tenho que mijar. Eu tenho que dar uma cagada ali rapidão. Ela vai lá. Ela já está apertada. Ela estava tão apertada que ela parou o próprio casamento. Não, gente. Ela vai na... E é uma produção muito grande. Rouba uma bolsa de plástico. Para um idiotice. Corta dois buracos para a perna e um para o cu. Vai no banheiro e faz o cu. Não, gente. Esse vídeo me deixa... Não. Eu não sei nem o que falar. Tá. É o mesmo noivo lá. Não sabe amarrar... Tá, isso não é live, né? Não, isso é... Isso é interessante. É só aprender a amarrar a métrica de uma gravata. Mas a minha cabeça bugou também. No how? E assim, é uma forma bem mais fácil, né? Eu sei colocar uma gravata. Hackeado. Eu não sei colocar gravata. Hackeado. Uau, três mil dólares? Pega um de 15 reais. Ah, não, véi. Hackeado. Ah, não, véi. Ela só deu o bolo de 15 reais. Ela arrancou metade da cobertura. Como é que ela multiplicou os bolos? Isto é insano. Vai ter um ovo quebrando. Nice. É o outro, eu acho. Porra, foi essa? Cinco jeitos surpreendentes para dar presentes. A menina botou tinta na cor do balão. Fez ela explodir. Vou tinta verde na cara dela. Vai ficar ali com cinco semanas. Não, véi. Isso não é um presente. Vai ser uma punição, mano. É um presente foda mesmo. Meu Deus do céu, véi. Boa. Esse é um ótimo jeito mesmo de dar presentes para a pessoa, velho. Pessoa que você gosta, assim, você bota um monte de ovo. Não bota só isso aí, não. Bota só um cem logo. Cheio de... Mano! Põe uns com merda dentro. Quando ela abriu o presente dela, cair nessa pilha de merda e ovo fedido e fuder o presente que você deu para ela e você perdeu os cinco reais que você gastou para dar esse presente. Vai ser incrível mesmo, assim. Ela vai adorar. Rex do banheiro. Nossa, eu quero muito ver isso. Que agonia. Mano, você caiu. Ah, tá. Em que sombra. Abaixe a tampa. Tá, vamos ver o que ela faz. Beleza. Que? Para dar o descarga automático? Ah, não, gente. Pelo amor de Deus. Preguiça é outro nível. Meu Deus do céu. O quão preguiçoso você tem que ser para colocar a porra de um fio. É, velho. Dá muito mais trabalho do que você simplesmente com a mão. Oh, meu Deus. Um chupão. Fui a colher no gelo. Nossa. Ufa, meu marido não vai saber contrair ele. O que é isso? Esse aqui tá aqui em cima. É o Memo. Aquela reposta vídeo. Oh, Memo, de novo. Eu acho que tem três desse, velho. Eu juro que tem três desse. Dois. Tá aqui o segundo. Já achei o segundo. Cadê o terceiro? Eu juro que tem o terceiro. Tenho certeza que tem o terceiro. Tá aqui o terceiro. Tem três desse. Incrível mesmo. Então, você tem que ver três vezes. Qual é? Aí tem uma estrelinha. Aí tem a mãozinha de um chupi-chupi, de um pirulito com... Que parafuso, velho. Esse é hardcore. Meu Deus. Tá bom, vamos ver, né? Vamos ver. Por que que você mistura... Ok. Beleza. Tá, tá selando, né? Incrível, furou. Meteu o negócio ali dentro. Pra que selar, então? Tá bom. Pra que selar, cara? Ah, beleza. Ah, beleza. Nossa, que chaveiro bonito. Meu Deus. Nossa, que chaveiro bonito. Onde você conseguiu isso? Aí você vai pegar e falar. Eu hackeei a vida real. Porque eu hackeei a minha vida. Eu uso Light Hanks. Não, véi. Tá, que porra de pirulito é esse? Tá, botou um monte de parafuso. Beleza. Ah, é uma Beyblade. Incrível. Vai destruir todas as Beyblades do seu amigo. Meu Deus. Que vídeo de vergonha ali, cara. Incrível mesmo. Adorei. Que vídeo. Pessoal, tá vendo os do Instagram. Vamos pro YouTube agora. Me digo. Só tem conteúdo bom. Então, obviamente, vai ser muito melhor que o Instagram. Vai, assim, bater assim no Instagram e não vai dar nada, tá ligado? O vídeo mais visto desse canal tem uma borracha apagando os arranhão. Eu já vi. Não assisti, mas já vi. Essa também já vi uns 5 minutos de vez. É verdade. Aqui, no YouTube. Esse aqui é bom. Esse aqui do YouTube é bom, mano. Você pega o Pringles. Daí você faz a marquinha ali, ó. Aí você recorta, beleza? Ó, me acompanha. Me acompanha aqui. Daí, beleza. Você vai lá. Você vai puxar, botar uns negócios ao redor. E pronto. Você pode guardar seu dildo agora. Escondendo a sua mente que você tá comendo. Não, mano. Esse aqui é muito bom. É. Você pega a Coca-Cola. Aí você derrama ela, beleza? Daí você pega uma garrafinha de sabão. Que já veio pronta pra você pôr sabão. Só que não. Você não é na vida hackeada, né? Você pega essa porra, tira a tampinha e joga dentro da Coca-Cola. Você tá quase hackeando a sua vida, beleza? Só que ainda não. Ainda não. Só calma. Quase, quase. Você vai pegar a tampinha que tava no sabão já. Você vai botar na garrafinha de Coca-Cola. Ela veio pra isso. Agora você tem uma garrafa de sabão. O que você não tinha antes. Mesmo você tendo a cara de escalar a última garrafinha. Mas você tem agora uma garrafinha de sabão. Que se você derrubar, você vai cortar seu pé. E ainda vai derrubar o sabão todo. Porque vai quebrar. Pena de placa. Que garrafa você fez o quê? Você vai cortar o L'Orealzinho. Que surpresa. Cortou o L'Orealzinho, já abriu. Sabe o que é isso? Isso é uma carteira. É uma mini carteira incrível. Que todos podem usar. Só que pra usar ela, você tem que botar, obviamente, na carteira maior. Ráquis com pasta de dente. Vamos ver, né? Vamos ver. O cara cortou ali. Agora tá metendo... Quem faz isso tem que... Mas a pasta já é feita pra isso! Pra quê? A pasta... Quem faz isso? Pra quê? A pontinha já... Você já tem a pontinha de sair. Por quê? Por que fazer isso? Não entendi. São pessoas muito à toa. Que porra é essa? É na ruma. Queimou feto, né? Tá. Beleza. Que porra que ela... Vai passar no rosto? Eu não faço na minha lente. Nem. Meu Deus do céu, velho. Não meenca. O que é que eu compro um produto pra limpar a lente da câmera? Meu Deus do céu, velho. Não vai usar um queimadito? Não vai queimar um... Não vai queimar um ovo? Quem? Botar no agudo. Isso é... Isso é... Pega a pasta de dente. Isso é irresponsável. Não vai passar na lente não, por favor. Não faça isso aqui. Não faça. Não faça. Ó, o celular todo arranhado. Vamos ver o que a pasta de dente vai fazer. Meu Deus do céu. Não faça isso também com o celular. Mas nem fez tudo, velho. Vai foder mais ainda o celular. Nem lascando eu faço isso, velho. Nem lascando, mano. Eu tô muito... Nossa. Vamos ver inteiro, vai. Nossa, eu vi inteiro. Eu assisti tudo. Uau, incrível. Nossa, eu nunca pensei nisso na minha vida. Uau, esse foi o melhor vídeo que eu já vi. As melhores duas horas da minha vida. As duas horas mais bem gastas de todas. Eu adorei. Eu recomendo todos a fazerem. Eu quero morrer. Me mata, por favor. Uma coisa tem que falar desse canal. Ele tem as melhores tampas. Tem, as tampas é muito chamativas. E já ficou assim, hum, interessante. A tampa é muito chamativa. Você fica, sério? Será? Eu já vi alguns life hacks da hora. Que você, tipo, aprende a cortar melancia muito rápido. É. Sabe, tem umas coisas interessantes. Mas tem algumas coisas... Que é perda do seu tempo. Não é perda do seu tempo. É perigoso. Como que você ensina uma pessoa a passar na lente da câmera pasta de dente? Você tá maluco. De onde você tirou isso? Nunca. Sabe, tipo, não é barato lente de câmera. A gente tá olhando aqui, ó. O que eu tô olhando aqui agora, que é o seu olho. Hum, vocês. Vocês. Não é barato, cara. Não é barato mesmo. A gente comprou uma nova e a gente ainda nem tá usando. Porque a gente ainda tem que fazer uns testes pra deixar a qualidade pelo menos igual a essa pra melhor. Eu espero que melhor, né? Vai deixar pelo menos igual a essa pra gente poder começar a usar essa. A gente comprou uma câmera nova, né? Ai, eu tô tão feliz. Em breve, em breve imagem. Espero que melhore. 4K. 4K no canal. Vocês querem 4K? Deixa aqui nos comentários. Quem chegou até o final, deixa nos comentários. E se você chegou até o final também, clica no link, baixa o jogo. Você vai estar ajudando a gente. Muito. Demasiadamente. Muito obrigado pelo patrocínio. E até a próxima. Tchau. Tchau.